Manuel Luís Gocha revela fotografia antiga em dia especial. Manuel Luís Gocha celebra este domingo, 25 de dezembro, o seu 68º aniversário. O apresentador da TVI assinalou o dia especial com uma fotografia inédita e antiga publicada na sua conta de Instagram. Esta foto terá pelo menos 60 anos. E pelo que se vê já na altura eu adorava festas. Feliz dia, escreveu na legenda. Parabéns querido Manel. Um grande beijinho. A gravata não faltava nem nessa altura. Feliz aniversário, muitos parabéns. Saúde e feliz Natal. Um beijinho para este grande homem que eu adoro, são alguns dos comentários.